Mulher, na hora de gastar e comprar os produtos pra pele, a gente não sabe o que fazer, né? Porque é tanto cosméticos por aí, mas vem comigo aqui no canal do YouTube e claro, no nosso canal que eu vou contar pra vocês quais são os produtos que eu tenho utilizado na pele e que tem funcionado muito. Fica assim, ó, lisinha, igual pra um dia de bebê. Oi, leitoras lindas! Tudo bem, meus amores? Depois de alguns dias sem vídeo, dois dias, né? Eu vou ser de segunda-feira, último vídeo. Eu trouxe um vídeo pra vocês que vocês já tinham me pedido porque os produtos mudam muito, a gente vai substituindo as coisas e é óbvio que eu ia dividir com vocês, né? O que que eu não gosto é das amigas? Principalmente que eu uso muita maquiagem e aí vocês também devem usar e quem usa muito se identifica e quer saber como que cuida da pelinha pra ficar com um budinho de nenê. Então sai daí que eu vou contar todos os produtinhos utilizados que eu tenho utilizado nesses últimos tempos e que tem me ajudado muito pra manter a pele bonita, saudável e devinipo das fugas. Sai daí, vem comigo! Então vamos lá! No meio de mil e uma maquiagens, eu sempre digo pra vocês que o que faz a diferença mesmo é você cuidar da pele. Eu sempre digo isso, fica como o leva da minha vida mesmo que nem sempre você precisa ter a base melhor, o primer melhor, o corretivo melhor às vezes, a grande maioria das vezes, gente, é muito o antes é a preparação da pele pra receber a maquiagem que faz toda a diferença e eu tenho usado vários produtos alguns que eu comprei, outros que as marcas me mandam que eu comecei a receber, que eu comecei a testar e é assim mesmo que a gente vai dando pontos positivos pra marca, né? Que a gente estiver se aproximando delas identificando quais são as marcas que a gente mais gosta que a gente não gosta, como? Testando E como eu tenho a oportunidade de testar, porque eu recebo vários pensamentos sabe o que eu ia contar pra vocês, minhas amigas Então eu vou começar pela ordem Por exemplo, tô maquiada agora Qual é o do naquelante que eu mais estou usando e o sabonete, a limpeza que tá funcionando pra mim que eu tô gostando bastante Então vamos lá, esse é um dos produtos que eu tô amando, gente Demaquilante bifácil, pausa pra feministas da Bruna Tavares remove maquiagem, inclusive, é a prova d'água e também não deixa a pele oleosa Tô gostando muito, independente se eu usei glitter, sombra, cintilante, sombra compacta qualquer coisa delineada, mais power que exista colinho de cílios postiços ele remove Olha a topa de que eu tô usando, ele já tá até acabando Então eu tô usando muito esse agora Depois que eu tiro com algodão e demaquilante os meus olhos eu uso um lencinho umedecido pra tirar o excesso de base na pele o excesso de maquiagem Então eu tô usando muito, já tá até acabando Ele tá fininho, tá parecendo uma folha Esse Tess, da Natura Lencinho umedecido Tess Lado macio, que limpa, hidrata, remove a maquiagem e tem o lado esfoliante com textura que renova a pele Esse lado que tem textura, ele tem umas bolinhas Ele é tipo altinho relevo, tipo um altinho Altinho relevo, vai Ele é alto relevo e aí fica muito mais fácil de você espalhar Ajuda a meio que esfregar assim o rosto, sabe? Então a maquiagem vai saindo facilmente Então tem me ajudado muito, tem gostado E aí depois eu viro o lado do lencinho Aproveito mesmo o lencinho E tiro o restante Aí a minha maquiagem sai meio que por completo Eu não sinto mais meu rosto maquiado Só que tem impureza ainda no rosto Então depois de usar esse lencinho da Natura O que que eu faço? Uso um sabanete E eu tô usando esse aqui da Toque de Natureza Que é ótimo Eu não sei dizer onde vocês vão encontrar todos esses produtos, gente Alguns vocês vão encontrar em lojas físicas Outros em lojas online E esse aqui eu sei que o sabonete e o esfoliante Vocês encontram na loja parceira do nosso blog Que é Joyce Parfum Só uma dica aí, tá? Se vocês quiserem encontrar Esse sabonete é muito bom pra mim Só que eu tenho até um pouco de medo de falar sobre sabonete Por quê? Muitas vezes não dá pra grande maioria das pessoas Sabonete é muito de pele O que funciona pra minha pele Nem sempre dá certo pra sua pele E vice-versa Então compre um sabonete específico pra sua pele Esse aqui não deixa a minha pele seca É ótimo, um sabonete líquido Limpa, normal Então eu removo A maquiagem como eu uso muito A maquiagem não fica usando O sabonete mais caro do mundo toda hora Porque senão também, né? Vai derreter e tudo vai acabar Então eu uso esse Da Toque de Natureza Que eu tô gostando demais Eu gosto de tudo da Toque de Natureza E depois que eu lavo meu rosto Eu pego um algodão E tiro as impurezas antes de dormir Com um demaquilante de limpeza facial Demaquilante pro rosto mesmo Qual a diferença, Mario, do demaquilante pro rosto E demaquilante para os olhos? O demaquilante pros olhos Ele tem óleo Esse aqui tá até escrito Sem óleo mineral Ideal pra todos os tipos de pele Mas ele é bifásico de qualquer forma Então quando ele é bifásico Você percebe quando você mexe ele assim, ó Que ele tem óleo na composição Esse aqui não Isso aqui é uma aguinha É como se fosse um tônico pra limpar Isso aqui não é um tônico É um demaquilante E aí, mas você pode não usar esse Usar um tomico, por exemplo E aí eu pego com um algodão Põe um pouquinho desse aqui É três, quatro gotinhas Já funciona pro rosto todo E aí eu tiro e eu sinto que a minha pele Está realmente completa Depois de eu ter limpado os meus olhos Usado um lencinho umedecido Com demaquilante também Que é esse da Natura Pra tirar tudo o pesado da maquiagem A parte mais pesada ou mais grosseira Um sabonete pra remover as impurezas Que a gente não vê que existe E depois ainda uso um demaquilante Pro rosto ou um tônico Você que escolhe E aí eu venho pra parte de hidratantes Que eu vou mostrar pra vocês Eu quis falar assim Pra vocês verem um passo a passo aqui, tá? Esse demaquilante que eu estou usando É o Primodermi Tá vendo? Ele é assim E dá pra ver que é só uma aguinha Tá vendo? Que não tem óleo Diferente Desse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui a gente consegue ver que tem óleo Quando precisa Uma vez por semana Eu faço uma esfoliação da pele E aí como eu estou usando o gel De status de aloe vera Da Toque de Natureza Eu acabei usando o gel esfoliante também Hoje mesmo já é dia de esfoliar a minha pele Então uma vez por semana De uma, duas vezes por semana Depende da quantidade de maquiagem Se você tem uma maquiagem pesada ou não Eu acabo esfoliando a pele Certo? Agora vamos pros cuidados da pele E aí antes de dormir O que que eu faço? Eu passo um creme Depois de usar o demaquilante No rosto E a pele já estiver limpinha Eu venho com um creme Nessa época do ano, gente É difícil usar um hidratante comum Que não tenha alguma coisa Antidade, antirrugas e por aí vai Eu sempre gosto de usar essas coisinhas Que eu acho que ajuda Que dá um pouco mais de elasticidade pra pele Dá uma sensação de ânque Assim, de lift na pele, sabe? Hidratante comum Eu só uso em épocas Que tá um pouquinho mais frio Que o tempo tá bem seco Pra não rachar a minha pele E aí então como é que eu faço? Eu uso dois Que eu tô gostando demais Na verdade são três Que eu tô usando Que eu tô intercalando Mas Mari, você tem três Como que você faz? Você usa um uma semana O outro uma semana? Sim, é isso que eu faço Durante uma semana eu uso um Na outra semana eu uso o outro Na outra eu uso o outro Às vezes eu intercalo dia sim, dia não Eu vou mudando os produtos Isso faz toda a diferença no meu rosto Porque eu consigo Ter um pouquinho da ação indicada, tá? Então o que eu mais tô apaixonada Ever Que vale a pena vocês investirem E gastar um dinheirinho Se sua pele não tiver muito boa É esse da La Roche-Posay Efaclar Anti-Lidade É um serocorretor Pra pele oleosa E funciona Olha aqui, vou mostrar pra vocês Uso Aplicar pela manhã e pela noite no rosto E como um tratamento diário Não tem não sei o que lá Não tem comedogênico Sem parabéns Sem fragrância Realmente não tem cheiro nenhum Acho que por isso que eu amo tanto E evitar o contorno dos olhos Apenas pra uso externo Este produto não é recomendado Pra peles sensíveis É um produto que contém Alfa-hidroácidos Antes da exposição ao sol Recomendo essa aplicação Do protetor solar Ou seja, você pode usar ele E produzar protetor solar Mas eu passo mais à noite, gente Eu não gosto de correr riscos De mancha na pele Nada disso Porque depois você vai vir com laser E mil e uma coisas Então o produto é esse aqui Olha, ele é muito bom mesmo Ele funciona como uma aguinha Ó, é conta-gotas total Ó, uma aguinha total Aguinha, só que é uma aguinha Com um pouquinho de gel Eu comecei a usar Não tem muito tempo Porque eu recebi Algumas novidades da La Roche Então não tem muito tempo Que eu tô usando Eu já tô amando Uso uma semana Uso dia sim, dia não Vou substituindo com esses produtos aqui Vou trocando O outro produto que eu tô usando É esse aqui da Dermis Que é antirrugas Tem ação hidratante Vitamina C Estabilizada a 20% Hipoalorgênico Olha que bom Não bodonogênico Livre de parabéns E dermatologicamente testado Aí só tô lendo pra vocês Verem exatamente, ó Advertências Restrição de uso Pra uso externo somente Não aplicar sobre a pele Irritada Ou lesionada Então isso é muito importante Tem gente que faz ferida Eu já vi histórias de leitoras Me mandando mensagem Que já usou alguns produtos Que eu indiquei Ela não fez ferida Mas ela tava com as espinhas abertas Tava com isso, tava aquilo Ela contou a situação E o que causou Então usem essas coisas Que tem ácido Que tem colágeno Pra estimular sempre a produção Pra pele ficar legal Só quando sua pele Não tiver irritada, tá? Não tiver lesionada Não tiver machucada É muito bom E ele também minimiza As chances de alergia Ó, é um creminho Eu espalho Assim no meu rosto Nem devia estar fazendo isso Porque esses produtos Acho que são caros Esse aqui eu recebi E aí eu não quero desperdiçar O cheiro dele não é muito bom não Mas ele é muito bom Stavice 20 Stavice 20 Não sei É tipo uma vitamina C, tá? Só que também é antirrugas E tem ação hidratante O creme é esse aqui E realmente é muito bom Vale investimento, tá? Eu vou deixar pra vocês anotadinho Aqui embaixo O nome certinho pra vocês saberem Agora, esse produto Que eu vou falar pra vocês É quando eu tô sentindo Que a minha pele tá meio caída Tá meio morta, assim Não sei se vocês têm Essa mesma sensação Mas às vezes eu sinto Que a minha pele tá meio Tá quando você tá assim Meio buda, a vizinha Você sente meio mal Você quer dar um up Assim, sensação de lift Esse aqui ajuda muito Esse aqui funciona mais Como hidratante Esse aqui eu uso sempre Todo dia, toda hora Eu amo E esse aqui também É uma vitamina C Chama Sustente C Sustente C É da adatina Concentrado Antirrugas e antioxidante Aumenta o colágeno Aumenta a elastina Rugas, mais firmeza E antienvelhecimento Tem eficácia em 28 dias Tá vendo? Só pra vocês verem Vem até escrito no produto Só pra vocês verem Como não é passar E sair por aí Linda e loira Ou linda e morena Ou linda e ruiva Ou linda e duro de qualquer jeito Que vocês quiserem Cabelo azul, rosa, etc Sei lá Você tem que confiar mesmo no produto E dar o tempo Pra ele agir na sua pele Não pode ir passando assim E parar de passar O que eu indico? Que você escolha Um desses produtos aqui Que eu tô falando pra vocês Leiam mais sobre eles Pesquisam mais sobre eles E escolham o que é melhor Pra sua pele Quando é uma ação mais hidratante Eu gosto mais do que Que eu acabei de mostrar pra vocês Pra todos os dias Todas as horas Que eu acho que é bom sempre É esse aqui da La Roche Que é uma marca maravilhosa E esse aqui da Latina Eu tô gostando Quando eu quero Uma sensação mais lift Um gosto um pouquinho mais puxado Que também tem bastante vitamina C E eu gosto, tá? Ó, o produto é esse aqui Que eu tô falando pra vocês Mas Maria, a parte dos olhos Como você faz? Eu uso todos esses produtos Independente do que eu vá usar E eu intercalo com dois produtos Esse aqui da Benefit Que eles me mandaram Que eu acabei de receber E comecei a testar E esse aqui por Ceais Também que é da Latina Que veio junto com esse aqui Então é um kitzinho E eu uso junto Da Benefit O Puff Off Puff Off Acho que deve ser assim que fala Ele é muito bom E o que é legal É que ele tem tipo um ferrinho aqui Vocês conseguem ver Que a pontinha dele é um ferrinho? E é ótimo, gente Ele deixa essa parte dos olhos Bem abaixo dos olhos Bem fininha Fica como se fosse Sem bulguinha na pele, sabe? Fica liso Eu só aperto um pouquinho O creminho sai Aqui e eu espalho Aqui na região dos olhos Sabe aquele Vzinho Que eu faço de corretivo? É exatamente lá Que eu passo esse creminho E eu fico assim Pra trás desse creminho Fica como se eu estivesse Passando uma roupinha E aí eu sinto Que essas ruguinhas Que estão aqui no cantinho Então elas vão ficando lisinhas E aí é ótimo Inclusive sabe o que eu fiz Esses dias? Passei ele Era maquiagem noturna Pra uma festa E eu não ia pegar sol nem nada Porque eu tenho medo De usar esses cremes Passar maquiagem Não ia esperar o sol Aí como era noite Eu sabia que não ia ter sol Nada disso Eu passei E depois eu vim com o corretivo Mulher Ficou parecendo aquele corretivo Daquelas gringas Ficou assim Tudo liso Eu fiquei mexendo Eu tinha um bolacho Do tapete É um gelo de contorno Dos olhos mesmo Instantâneos E ajuda A tirar as bolsinhas A minimizar a bolsa A aparência de cansado E tal E esse aqui O Puri Cais Também é muito bom Pra área dos olhos Ele tem vitamina C Tem lipoascorbio Pra quem quiser saber Mais tecnicamente Tá Mas lipoascorbio Aqua Então tem essas duas coisas E é a mesma coisa O modo de usar Aplique pela manhã E a noite Ou conforme a orientação médica E é a mesma coisa Ele também deixa Essa parte mais lisinha Faz tipo uma película De proteção Você sente que tá Mais puxadinho Assim no seu olho E mais dois Os últimos dois produtos Que é Esse aqui O Cicaplast Lábios Que eu acabei de receber Da La Roche Que é um reparador Pro lábio É muito bom Eu tô gostando Bastante Tinha dois outros Que eu usava Um bem parecido Com o Cetafil Assim a textura dele Pra boca Que eu não lembro Muito bem o nome Mas esse aqui É um creminho Mesmo pra boca Então eu tô gostando muito Chama Cicaplast Lábios Da La Roche Gostei Tá E o último creme Claro Que não podia faltar A marca Codali Ah não Tem água termal Aqui também De uva Esqueci água De uva São os dois cremes Que eu uso Pra durante o dia Uma água termal E um creme Quis deixar esses dois Por últimos Porque é dia E é da Codali Que eu amo Isso aqui Essa linha Eu já tinha mostrado Pra vocês Há muito tempo O Polipenol Da Codali Que é um sérum Ele é maravilhoso Aqui ó Deixa eu ir bem de pertinho Ele é maravilhoso É conta gotas também Ó Você tira aqui ó Uh E passa Aplica pela Você pode aplicar na manhã Na tarde Noite Depois do creme Esse aqui Ajuda bastante Você pode passar um creme Hidratante Ele por cima Tipo um sérum Antidade mesmo Então durante a noite Quando eu mais uso Por isso que ele ainda tá cheio Domingo Que eu tô sem maquiagem Fico com ele Fazendo post no blog Fico com ele Eu nunca deixo a minha pele Completamente limpa Por algumas horas Claro Eu deixo ela sem nada Pra respirar Mas eu sempre tô passando Algum creme pra ajudar Gente Porque é muita maquiagem Pensa só nesse tanto de vídeo Que eu gravo pra vocês Ia ficar cheio de cravo Um monte de coisa ruim E a Codali Água de uva Suaviza e hidratante Pra pele sensíveis Vale a pena você ter E investir na linha da Codali Vai na loja O pessoal ajuda Em São Paulo Tem vários shoppings O pessoal te ajuda As atendentes São super bem treinadas Elas entendem Do que elas estão falando Então não precisa ter medo Nem ter restrição Quanto a isso Que elas vão ajudar vocês O que é bom pra sua pele Da linha da Codali Tô falando Não é jabá Não é nada não Viu amiga Falando de amiga pra amiga mesmo De coração Pode sentir aí a minha dica Porque é realmente muito bom Então é isso meus amores Espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham aproveitado Todas as dicas O mais importante Não é você sair comprando Tudo isso que eu falei não É só você saber O que a sua amiga Maria Que usa Porque as vezes você usa Algum desses produtos E não deu certo com você Ou deu Então não deixe de interagir Comigo não Conta aqui nos comentários Pra eu E pra todas as leitoras lindas Do time de leitoras lindas Saberem se você gostou Desses produtos Se você gostou do vídeo Se algum desses Você tá precisando Se você vai usar as dicas E vai sair comprando por aí Comenta também Quais são os seus favoritos Que a gente vai adorar Tá Se inscreva no canal Por favor Não sei se é aqui Se é aqui Mas tá escrito Clique aqui E inscreva-se no canal Clica Eu sei que não é difícil É só você clicar e se inscrever Faz uma pontinha E faz parte de gente De leitoras lindas Que você vai receber vários vídeos novos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que sexta-feira eu volto Com esse olhão aqui E uma boca fatal Pro Natal Que eu não vou contar mais Tchau